Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre mesa digitalizadora, com uma lista das melhores e também as mais baratas que encontramos atualmente no mercado. Vamos nessa! Vamos nessa começar pela Uion 420, uma das mais compactas e também baratas do mercado, com certeza super indicada para quem está começando. Ela possui 4 polegadas na sua área utilizável, 2048 níveis de pressão na sua caneta e infelizmente a caneta precisa de bateria. Mas a gente encontra esse produto no valor médio de R$ 159, então ela é super indicada para quem está começando. Vamos nessa para a segunda, a Uion Inspiroi H420X. Ela é muito parecida com a mesa anterior, porém agora ela tem as suas particularidades. Ela possui também 4 polegadas na sua área utilizável, uma caneta que também precisa de bateria, porém agora o nível de pressão da caneta é de R$ 8.192. E esse é o mesmo nível que a gente vai encontrar nas mesas mais caras. Além disso, ela possui 8 pontas extras, de acordo com a sua caneta vai desgastando, e a gente encontra esse produto no valor médio de R$ 172. Agora entrando nas mesas medianas, nós temos a XP-Pen Star G640. Essa mesa possui 6x4 polegadas na sua área utilizável. Agora sim nós temos uma caneta que não precisa de bateria e também mantém os 8.192 níveis de pressão. Aqui nós temos 20 pontas extras para a sua caneta e essa informação a gente encontra até mesmo no site da produtora. E esse produto a gente encontra na média de valor de R$ 184, chegando até mesmo também em R$ 200. Galera, é muito importante que você sempre esteja pesquisando e também anotando exatamente o nome da mesa, porque pode ser que o nome dela modifique o tamanho ou então algum tipo de acessório. E aqui no nosso quarto produto, XP-Pen Deco Fan XS. Essa é uma mesa que aparenta ser bem bonita, possui também várias cores, infelizmente ainda não possui botões de atalhos, mas ela possui 4,8 polegadas na sua área utilizável. A caneta possui 8.192 níveis de pressão, sem bateria. Ela também possui 10 novas pontas e em alguns lugares você consegue também adquirir um prendedor de caneta. A gente encontra ela no valor médio de R$ 228, chegando também até R$ 315. Galera, aqui na nossa quinta posição, uma super novidade. Uma mesa digitalizadora da Multilaser. Eu não sabia que a Multilaser produzia mesas digitalizadoras e eu achei muito interessante esse produto deles. A gente encontra ela no valor bem barato, mas também principalmente porque ela é super ergonômica. Ela possui 12 botões de atalhos, além também de alguns outros botões que já vem inclusos na mesa para aumentar, abaixar, passar música e etc. Ela tem 10 polegadas na sua área utilizável, uma caneta que não precisa de bateria, 8 pontos extras e vem com 8.192 níveis de pressão. O cabo USB dela também parece ser hiper resistente, mas galera, é muito importante que vocês prestem atenção porque eu vi vários produtos idênticos a esse daqui sendo prateados. Você encontra ela no valor médio de R$ 351, com promoções que chegam até mesmo também em R$ 300. Agora galera, se você quiser começar a tirar uma onda, nós temos a WIUM H640P. É uma mesa que possui 6,3 polegadas da sua área utilizável, 6 teclas personalizáveis e aqui eu faço até mesmo parênteses porque eu gostei bastante, já que ela não tem nenhum escrito nas teclas ou até mesmo na mesa. Então agora sim a gente pode utilizar ela tanto na versão canhoto ou então destro. Como eu sou canhoto, então é sempre muito difícil de encontrar produtos que realmente funcionam de forma ergonômica pra gente. A sua caneta não precisa de bateria com 8.192 níveis de pressão e principalmente porque ela possui também o suporte da caneta. É algo absurdamente simples, mas já fica mais interessante como nós somos designers, né? Então o visual é hiper importante pra gente. Ela também possui o cabo micro USB, o que facilita pra gente estar rotacionando e utilizando ela de outros formatos e a gente encontra esse produto no valor médio de R$ 352. Aqui nós vamos observar mais duas mesas digitalizadoras que eu achei elas muito bonitas, super utilizáveis, porém também elas são um pouco mais caras. Nós temos aqui a Deco 01 V2 da XP-Pen. Já é uma mesa bem maior, ela possui 10 polegadas na sua área utilizável, a sua caneta também não precisa de bateria, possui 8 pontas extras, 8.192 níveis de pressão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que todo produto vem com a luva de desenho, além também de um adaptador de película protetora. E a gente encontra ele no valor médio de R$ 500. Galera, agora uma das mesas que eu mais achei interessantes, apesar dela não ser 100% voltada para canhoto. É possível, a gente consegue rotacionar ela tranquilamente, porém ela tem escrito ali XP-Pen, que nós canhotos então vamos estar observando ao contrário, né? Tirando isso, é uma mesa que possui 10 polegadas da sua área utilizável. Você pode fazer a conexão sem fio ou então com fio, utilizando a porta tipo C. A caneta não possui bateria, tem 8.192 níveis de pressão. E você também possui aí uma case, né? Super bonitinha que você pode colocar tanto o adaptador, também as pontas e a própria caneta dentro dela. Ela também possui 6 botões de atalho, além também da rodinha que você pode estar configurando para aumentar zoom, diminuir zoom ou então aumentar ou diminuir o brush. Enfim, essa é uma das mesas que eu mais achei interessante e a gente encontra esse produto no valor médio de R$ 935. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado para que você encontre a mesa ideal para o seu dia de trabalho e esse ideal sendo o mais barato e também o mais utilizável. Mas é isso galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra em super breve.